Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos trabalhar multiplicação, vamos trabalhar questão também falar sobre dobro, triplo, vai ser bem legal. Então fica aqui comigo que nós vamos fazer a sequência 12, atividade 12.1 do terceiro ano, volume 1 de maio. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo. É importante que você deixe o like, porque quando você deixa o like, você me ajuda a mandar essa aula para outros alunos. Já compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda para eles no WhatsApp, no Facebook e convida eles aqui para o canal. Assim, juntos a sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se você ficar com dúvida, não saia da aula. Assista essa aula aqui até o final, veja toda a explicação e depois você comenta para mim qual é a sua dúvida que eu vou te ajudar. Eu estou respondendo comentário todos os dias aqui no canal e eu estou respondendo a maior quantidade possível também nos sábados e domingos. Então fica aqui comigo que eu estou respondendo o comentário que você coloca aqui. Já verifica se você está inscrito no canal nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo. Ativa o poderoso sininho das notificações para o YouTube avisar vocês quando tem aula nova no canal, quando eu faço postagem nova, quando eu coloco enquetes aqui nas comunidades. Então vamos começar vendo a sequência aqui, quais são as habilidades dela. Temos aqui primeiramente a EF03MA08. Resolver elaborar problemas de divisão de um número natural por outro até 10, com o resto 0 e com o resto diferente de 0, com os significados de repartição equitativa e de medida por meio de estratégias e registros pessoais. Temos a EF03MA09, associar o quociente de uma divisão com o resto 0 de um número natural por 2, 4, 5 e 10. As ideias de metade, terça parte, quarta e quinta e décima parte. E temos também a EF03MA26, resolver situações problema, cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada gráficos de barra ou de colunas. Então vamos começar, não se preocupe com todas essas informações que a gente vai fazer de uma maneira bem tranquila aqui. Então fica aqui comigo. Número 1. Resolva os problemas e compare suas respostas com as de um colega. Olha só porque eu falo no início da aula, compartilha a aula com o colega. O exercício pede para vocês compartilharem. Então já manda para eles no WhatsApp, chama eles aqui para fazer a aula junto com vocês, porque ele também vai compartilhar com você a resposta dele, tá bom? Então vamos lá, compartilha para a gente fazer a aula juntos. Letra A. Para fazer uma receita de bolo de laranja, preciso de 4 ovos. Para dobrar a receita, de quantos ovos vou precisar? Então aqui o exercício está falando o seguinte, que para fazer uma receita, eu vou precisar de 4 ovos. Para dobrar, dobrar é o que mesmo? Multiplicação por 2. Então para dobrar a receita, quantos ovos ele vai precisar aqui? Está vendo a interrogação? É a pergunta. Então a gente sabe que para uma receita é necessário 4 ovos. Quando a gente fala dobrar, a gente pega esse número e faz ele duas vezes. Então é como fazer assim, uma adição, 4 mais o 4 de novo. Eu dobrei o número, fiz duas vezes e 4 mais 4 é igual a 8. Tem outra forma de eu fazer? Tem, eu posso fazer a multiplicação. Eu coloco aqui o meu 4, a minha multiplicação por 2. Dobrar é duas vezes o número. Então como que eu monto e como que eu resolvo essa multiplicação? Eu faço a leitura da seguinte maneira, duas vezes, olha o sinal de vezes, duas vezes o número 4. Quanto que são? São 8. Muito bem, isso aí, fizemos já a letra A. Agora a letra B. Carla tem 24 lápis de cor. Marta tem o dobro. Quantos lápis de cor tem Marta? Olha só, a gente acabou de ver na letra A o conceito de dobro, que é multiplicação por 2, que o número se repete duas vezes. Então aqui vai ser o mesmo procedimento. Veja só, a Carla tem 24 lápis de cor. Agora a Marta tem o dobro. Então como que é o dobro mesmo? Eu faço 24 mais uma vez. E eu vou somar agora o 24 mais 24 para ver o meu total. Então começando aqui na casa das unidades e depois das dezenas. Então aqui nas unidades, 4 mais 4, quanto que vai dar? Já vimos aqui que 4 mais 4 dá 8. Então 4 mais 4 é igual a 8. E agora 2 mais 2 é igual a 4. Então significa que a Marta tem 48 lápis de cor. Tem outra forma da gente fazer essa conta? Tem sim, pela multiplicação. Eu faço dessa forma. 24 multiplicado por 2. Olha, o 2 representa o dobro. Então como eu faço a leitura e a resolução dessa conta de multiplicação? Começando aqui nas unidades e depois nas dezenas. Então vamos lá. 2 vezes o número 4, quanto que dá mesmo? 2 vezes o 4, o resultado são 8. Então 2 vezes o 4 vai dar 8. E agora aqui, 2 vezes o número 2, quanto que vai dar? 4. Olha só, o resultado foi o mesmo, tá certo? Aqui a gente fez com a multiplicação e aqui a gente fez com a adição. Vamos fazer a letra C. Resolva os problemas e compare suas respostas com as de um colega. Lembrando, compartilha. Letra C. O professor Matheus comprou 4 bolas para sua escolinha de futebol. Sabe-se que cada bola custou 32 reais. Quanto ele gastou nessa compra? Então veja só, aqui a continha está começando a ficar um pouco maior. Na adição já fica mais difícil. Por quê? Ele comprou 4 bolas, tá certo? Para a escola de futebol. E cada uma, né? Cada uma das bolas custou 32 reais. Não são as 4 que custaram 32. E sim, uma. Vamos então montar a adição só para vocês verem que agora começa a ficar complicado. Olha só, eu tenho que repetir então 32 para cada bola. Não são 4? Então vou repetir o 32 4 vezes. Veja só. 32 mais 32, mais 32, mais 32, mais 32. Olha o tamanho que ficou essa minha conta de adição. Tem outra forma de eu fazer? Tem, pela multiplicação. Ah, mas e se eu fizer a adição assim, em linha? O que é em linha? Na frente um do outro, assim, 32. Olha a adição de novo. Mais 32, mais 32, e mais 32. Mesmo assim, ó, fica complicado de fazer essa conta porque fica muita repetição. Lembrando que o professor Matheus, ele comprou 4 bolas para a escolinha. Então tem aqui, ó, a primeira bola, a segunda bola, a terceira e a quarta bola. Então cada 32 é o valor de uma, ó. Tá vendo? Só que para a gente fazer assim na adição, dá mais trabalho e a gente pode acabar errando também com mais facilidade. Então para não acontecer isso, o que a gente vai fazer? Multiplicação. Olha como a conta vai ficar bem menor agora. 32 eu escrevo uma vez só. E agora eu falo quantas vezes ela vai se multiplicar. E quantas são? Aqui, ó. 4 vezes. Então são 4 vezes o 32. Olha como a conta ficou menor. Vamos resolver então? 4 vezes o 2. Quanto que vai dar? Se não conseguir fazer de cabeça, você pode fazer do lado aqui rapidinho, ó. 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Olha só. Não são 4 vezes o 2? Eu coloquei aqui, ó. 4 vezes o número 2. E a gente pode somar, ó. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 2 vai dar 6. E 6 mais 2 deu 8. Então daqui para cá dá 4. Daqui para cá dá 6. E daqui para cá deu 8. Tá vendo? Então 4 vezes o número 2, o resultado é 8. Tá certo? E agora 4 vezes o número 3. Olha só. 4 vezes o 3. Quanto que vai dar? Vamos fazer aqui, ó. 3 mais 3 mais 3 e mais 3. Vamos lá. 3 mais 3. Esse aqui, ó. 3 mais 3 deu 6. Agora 6 mais esse 3 deu 9. E 9 mais esse 3 vai dar 12. Então aqui deu 6. Aqui deu 9. E aqui deu 12. Tá certo? Então a gente coloca aqui, ó. 4 vezes o número 3. O resultado é 12. Muito bem. Então significa... Deixa eu apagar aqui, ó. Chegamos ao resultado de 128. Esse foi o nosso resultado. Significa que o professor Matheus pagou pelas 4 bolas de futebol 128 reais, porque cada uma custava 32. Vamos escrever em formato de futebol 12. Então eu coloco a vírgula, o zero e o zero. E eu vou colocar o símbolo do real e do cifrão. Muito bem. Olha lá. 128 reais. Letra D. Um pacote de bombons custa 13 reais. Então tá dizendo que aqui, ó. Um pacote só. Ou seja, o número 1 aqui, ó. Custa 13 reais. A Bruna comprou 4 pacotes. Quanto ela gastou? Então o que a gente tem que fazer? O 13 multiplicado pelo 4. Dessa forma. Então a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó. A gente já fez aqui, ó. Multiplicação do 3. E a gente viu que deu 12. Então tá fácil. Olha só. 4 vezes o 3. Já sabemos que o resultado é o número 12. Então o que eu faço? Coloco o 2 aqui na unidade. E o número 1 vem aqui na dezena. E eu continuo a minha conta. Agora eu vou resolver esse número 1 aqui da dezena. Vamos lá. 4 vezes o número 1. Quanto que são 4 vezes 1? É o próprio número 4, né? 4 vezes 1 dá 4. Mais esse número 1 aqui vai dar 5. Então 4 vezes 1 dá 4. Mais esse 1, 5. Significa então que a Bruna, ela pagou 52 reais. Vamos pôr aqui em formato de dinheiro, ó. Zero aqui dos centavos. E o real com o cifrão. Então a Bruna, ela pagou 52 reais pelos 4 pacotes de bombons. Tá certo? Vamos fazer o próximo. Letra E. Se uma maçã custa 2 reais, quanto pagarei por 8 dessas maçãs? Então tá dizendo que aqui, ó. Uma única maçã, uma só. Custa 2. Quanto vai pagar por 8? Então vamos lá. Eu quero 8 maçãs, certo? E cada uma custa 2 reais. Então olha só o que eu fiz aqui, ó. Uma multiplicação, ó. 2 reais uma. Quanto que será 8? Tá certo? Então quanto que é 2 vezes o número 8? A gente pode fazer assim também, ó. Uma adição, ó. 8 mais 8. Que vai dar quanto mesmo? 16. Então 8 mais 8 é igual a 16. E na multiplicação, mesma coisa. 2 vezes o número 8 é igual ao número 16. Muito bem. Agora letra F. Maria tem 4 bonecas em sua coleção. E Ana tem o triplo. Olha só aqui, ó. Agora mudou um pouco. A gente tá acostumado a trabalhar com o dobro. Então a Maria, ela tem 4 bonecas. Tá certo? 4 aqui, ó. Da Maria. E a Ana, ela tem o triplo. A gente sabe que dobro é multiplicação por 2. E o triplo é multiplicação por 3. Olha só. Então o que a gente vai fazer aqui? 3 vezes a quantidade de bonecas da Maria. Então quantas bonecas da Maria tem? 4. A gente vai fazer agora esse 4 vezes 3. E quanto que vai ser isso? Você pode fazer assim também, ó. 4 mais 4 e mais 4. Olha só. Triplo. 3 vezes o 4. Tá vendo aqui, ó. 3 vezes o 4. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então quanto que são 4 mais 4? Vai dar 8. 8. Aqui, ó. Então 4 mais 4. Aqui já deu 8. E agora, 8 mais 4 vai dar 12. Tá certo? Então o triplo do 4 é o número 12. 3 vezes o 4. Então a gente já descobriu que são 12. Ana tem 12 bonecas. Olha só. Já encontramos. Bem tranquilo, né? Não tem mistérios. A gente vai fazendo devagarzinho. Descobrimos o que é dobro, o que é triplo, multiplicação por 4. Bem tranquilo mesmo, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora. Não perca tempo. Você vai estar ajudando outros alunos. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Manda pra eles no WhatsApp, no Facebook e chama a professora aqui pro canal. Assim, juntos, a sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo que eu estou respondendo todos os comentários de vocês. Já aproveita pra ver se você já está inscrito no canal. Ativa o poderoso sininho das notificações pro YouTube avisar vocês quando tem aula nova, quando tem enquetes aqui pra vocês responderem. E também quando tem postagem nova aqui no canal. Tá legal? Um grande abraço. Até a próxima aula.